Quem perdeu o controle do saldo bancário e não consegue sair do vermelho tem uma grande chance para reequilibrar as contas. O mutirão no shopping metrô Itaquera ajuda o consumidor a renegociar as dívidas diretamente com os credores e ensina como manter o orçamento doméstico em ordem. A esperança do administrador é semelhante a de milhares de brasileiros que vivem no vermelho e não conseguem salvar. Mas o mutirão acertando suas contas, a quarta edição em São Paulo, é uma prova que os inadimplentes querem sim pagar o que devem, mas precisam de uma forcinha. 16 mil consumidores conseguiram renegociar suas dívidas em mutirões como esse no ano passado. Afinal, é vantagem para todo mundo. O cliente consegue descontos e condições de pagamento especiais. As empresas também gostam, porque com isso elas reduzem o nível de calote em até três vezes. O consumidor chega, coloca o seu problema, expõe a sua situação e assume o compromisso de saudar a dívida dentro das suas próprias condições. O credor está muito aberto a ouvir esse apelo e com certeza contribui de maneira efetiva para que se faça esse acordo. Parcelado. Quantas vezes? 18. Muita gente quer também limpar o nome para conseguir presentear a mãe no mês que vem. Segundo, a melhor data para o comércio no ano. O espaço, montado no estacionamento do shopping metrô Itaquera, recebeu mais de duas mil pessoas no primeiro dia de funcionamento. A maioria saiu assim, aliviada. Estou vendo a senhora sair feliz. Com certeza. Resolveu. Resolveu e muito. E a florzinha? Mais contente ainda. Dia das mães. Amém.